Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Eu sou a Cris Siqueira e vim bater um papo sobre a série Willow, que está disponível no streaming do Disney+. Você acha que você sabe o que é real e o que não é? O que é luz? O que é escuro? Agora, esqueça tudo o que você sabe. Vem comigo. Para quem não conhece, Willow é uma série baseada mais ou menos como uma continuação do filme de 1988, que tem exatamente o mesmo nome. Tanto o filme quanto a série foram produzidos pela Lucasfilm, que eu sei que tem uma galera que acha que só fez Star Wars. Willow tem uma história de perseverança, de amizade e principalmente de proteção sobre você se autodescobrir, descobrir o seu povo, os seus talentos e as suas capacidades e sobre como o mundo não é nem um pouquinho do jeito que sempre te contaram ou que você sempre imaginou. No filme de 1988, a gente acompanha o desafio e a história de Willow, que é um aspirante a feiticeiro do seu povo. Ele realmente acredita que pode fazer a diferença e assume uma missão muito bonita que, no fim das contas, realmente faz com que ele conquiste os seus objetivos. Agora, mais de 30 anos depois do lançamento de Willow, a gente revisita esse universo de uma forma super nostálgica e bem bonita pelos olhos de uma geração mais jovem, que traz uma discussão muito mais ampla sobre a diversidade desse mapa que o George Lucas criou há tantos anos atrás. Warwick Davis interpreta Willow, que é o personagem principal tanto do filme quanto da série. E esse trabalho marcou a história do ator no cinema americano. Ele já participou de diversas outras produções através dos anos, mas agora ele volta coroando esse grande papel e trazendo muita sabedoria e grandes aprendizados na série que já está conquistando toda uma nova geração. O que eu acho muito legal. Sempre que um estúdio ou uma produtora decide continuar uma história para uma nova geração, trazendo os elementos da história original, e acaba criando um forte interesse para que uma nova geração revisite os clássicos do cinema e da televisão. Uma curiosidade é que o George Lucas sempre investiu muito em fantasia. E todas as suas fantasias trazem uma grande jornada de aprendizados. A gente viu isso em Indiana Jones, em Star Wars, em Willow e várias outras produções da Lucasfilm. E o que eu acho mais legal é que a Disney mantém esse DNA do estúdio em todas as novas produções também. A série conecta novos e antigos personagens. E esse vínculo emocional é feito de uma forma muito familiar. Na série, a gente tem o retorno da Sorcha, que é a rainha guerreira que todo mundo aprendeu a amar e admirar há muitos anos atrás. Quando pouco se falava de mulheres empoderadas nesse nível de participação numa história de fantasia. E os filhos dela acabam trazendo um pouquinho dessa atitude guerreira e super independente que a mãe sempre teve há tantos anos atrás. A Ruby Cruz interpreta a Kit e o Dempsey Brick interpreta o Eric. Eles são irmãos, filhos da Sorcha com o personagem do Val Kilmer. Inclusive, eles que guiam a nova história da série Willow. Eu acho que nós fomos fortuna enough de ser filhos de dois dos líderes do original porque nós tínhamos um monte de conteúdo para fazer um tipo de conteúdo a partir do nosso passado. E, tipo, tínhamos ideia de quem os pais eram quando eles eram mais jovens. E, tipo, tínhamos com isso como as actors para descobrir como isso afeta o nosso personagem. E, tipo, foi muito legal. Foi muito legal. Ruby hears me dizer isso todo o tempo, mas nós somos os benefícios de Joanne Wally e Val Kilmer's talento, basicamente. Nós só temos que assistir a filme e ir, tipo, ok, vamos, aim for that. something in that world and reject some of it, like kids do, like children, you know, of parents do, and then accept some of it. But it was really cool to be able to dive into what was, like, the mythology of the narrative of the original film. My brother was abducted. The world needs you again. It needs your magic. Follow me. O Willow é de longe uma história sobre aprendizados, mensagens, amizades e fortes emoções de família. Não dá para encarar essa história como só mais uma série de fantasia. A gente sai diferente a cada aprendizado e a cada episódio dessa história. You know, we're saying so much. Like, there's so much to be expressed, I think. With every episode, my character, I know, learns something new. I think that it is in the complexity of each character having something else to, like, like, approaching it through the lens of Eric, which is, you know, spending time with that. I think, for me, a lot of it is just in the virtue and, like, genuine value of kindness. That being an actual, like, a quality that I think is often overlooked. I don't think that's what all of Willow says. I think each character has unique things that they're bringing to it. What would Eric be? Oh, right. We said the thing about the kindness, remember? E entre batalhas, aprendizados, aventuras, fortes emoções, claro que a gente tem aquele belo e bom ritmo de uma boa história de RPG. Um grupo de aventureiros que sai por aí pra vencer um grande vilão. Todo mundo conhece essa história, né? Se a gente que joga RPG já fica super emocionado quando vê a descrição de um cenário que os nossos personagens estão participando, imagina pra alguém que trabalha de fato nessa área participar de uma série de fantasia e entrar num cenário como esses que a gente assiste em Willow. I like fantasy. I like animation a lot. So I, and a lot of animation is definitely, like, building fantastical worlds, which is really fun. But I think me being in, being in something fantastical and putting myself in certain circumstances that I know I'll never find myself in was really cool because you have to find the sort of human side to that and sort of, like, what would connect me to slaying monsters or, like, how could I connect audiences with what my character would be going through in those circumstances that, yeah, I think you have to get really creative, which was fun. Comenta aqui o que você tá achando da série Willow, se você já deu play na série. Lembrando que essa semana sai o último episódio da série lá no Disney+, então você que espera sempre a temporada completa no streaming já pode maratonar. E eu já vou deixar aqui o meu apelo pra galera do Disney+, continuar entregando muita história de fantasia sim, porque é sempre legal visitar esse tipo de cenário, entregar personagens que representam todos os possíveis jogadores de RPG, porque é aquilo, né, gente? Ninguém constrói um personagem igual a outra pessoa. A gente tem aquelas referências básicas de um livro de RPG, e o Jorge Lucas brinca muito com isso, de colocar personagens completamente diferentes, sendo um guerreiro, sendo um aventureiro, sendo um feiticeiro, fazendo parte dessas classes básicas de uma história de RPG, mas, claro, com aquela pitadinha de personalidade que diverte a gente e que inclui todos os espectadores. Comenta aqui o que você achou de Willow, se você curtia o filme da década de 1988 também, e se você conseguiu apresentar Willow pra uma nova geração, um filho, um sobrinho afilhado, nunca se sabe, gente. Se tem uma coisa que a gente tem que fazer é apresentar boas histórias pras novas gerações também. Beijos e até a próxima. Tchau! Olá, Brasilian fans. Eu sou Dempsey. Eu sou Ruby. Eu play Eric, que é um prince. Eu play Kit, que é um bad-ass princess. E nós somos twins no show. Então, por favor, come watch it and please enjoy it. Come watch it on Disney+. Ok, enough of that. Thank you. Quando eu era criança, eu usava play a being a sorcerer. Visiting strange worlds, fighting monsters. RUN! Eu nunca pensava que eu realmente ia fazer. O que é isso? O que é isso? Trolls, eu estou tão miffed. We have to hurry. How will you defeat us? Same as last time. With my friends. O que é isso? A gente é um esprev Again.